Música Luciano, quais são os principais tênis da Gidas que o consumidor pode encontrar nas lojas War Tennis? Bom, acho que um principal destaque é a coleção Bounce 2009. Bounce é uma tecnologia de entressola sem espuma, que tem três benefícios para o consumidor. Ele amortece o impacto, ele guia e auxilia também na impulsão. Além disso, ele tem um visual, um design também de bastante destaque e é um dos grandes destaques nossos na War Tennis. Um segundo modelo que eu posso recomendar é o Inuvik. O Inuvik é um modelo de ótimo custo-benefício. Ele também é um tênis indicado para correr, tem um design também bastante destacado, bastante avançado, com linhas bastante agressivas, futuristas. E um terceiro modelo que eu posso indicar, a gente já falou de corrida, é o Barricade. Barricade que é o nosso top de linha para praticar tênis. É um modelo que faz grande sucesso e que vai deixar qualquer tênisista bastante satisfeito. Música 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 Amém.